Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui já prontos para enfrentar a Claire, o PEI e todo mundo aí. Eu vou ter todo mundo praticamente level 70, praticamente só o Togetic, que eu acabei não upando ele pro level 70, que eu deixei ele no 65, acho que foi. Hum, será que tem alguma coisa a ver com isso aqui? De empurrar essas pedras? Será? Eu realmente não lembro desse puzzle, tá galera? Então tipo, se eu estiver fazendo cagada aí, relevo, relevo. Tipo, dá para eu... Ah, não, é isso mesmo. Eu acho que era isso. Ou não. Ou não, talvez, não mude nada essa parte aí. Tá, então não é para cá, então vamos ver aqui para o canto. Direito que a gente tem aqui, temos um treinador. Beleza, aqui ó. O Togetic talvez vai ser o cara que mais vai ajudar a gente, porque eu falo dele aprender o Moon Blast, né? Ele não evoluiu ainda, infelizmente. Mas o Moon Blast dele com certeza vai ser extremamente útil, cara. Com toda, toda certeza. Deixa eu ver aqui já fazer essa batalha aqui. A gente ganha mais um XPzinho. Aí, Moon Blast. Como todo mundo é meio... Meio... Dragão. Uh... Ah, tem sempre que melhorar esse... Essa... Esse PP do Moon Blast, né? Porra, só cinco. Aí é sacanagem, né? Aí fica bem ruim. Deixa eu botar para cá, vai para cá. Isso aqui, olha. Vou botar para cá. Porra, aqui. E eu acredito que a gente tenha que empurrar todas essas pedras, né? Não sei, acredito. Deixa eu vir aqui. Tá, aqui a gente fez tudo, não é para cá. Então agora deve ser para cá. Deixa eu ver o que temos aqui. Tem a batalha contra esse cara aqui. Aqui vamos de Fly. Mais um Fly. Aí, deu boa. Aí veio de Vibraza. Vibrava. Vibraza. Vibrava. Aí, vem com o Legend. Porque o Legend aqui, ele... Tem o Surf, né? Vai mais rápido. Vai deixar o Milho também. Nossa, vem de boa. Tá. Aqui a gente tem duas escadas para subir. E, teoricamente, temos além a Clara ali na frente, né? Com umas cabeças de dragão meio maluca. Tá. Mas primeiro vamos fazer o caminho aqui, né? Provavelmente a gente tem que empurrar essa pedra para lá. Desce ela aqui. Isso. Agora empurra para cá. Ai, caraca. Fiz cagada. Fiz cagada, velho. Nossa, deixa eu descer aqui. Para resetar a pedra de lugar. Beleza. Tem que empurrar ela bem para a parede aqui, ó. Empurra ela bem aqui para a parede. Desce aqui. Desce aqui. Isso. A gente dá a volta por aqui. Aí, ó. Tá lá, velho. Perfeito. Caímos aqui. Ok. Aí temos ainda essa outra pedra. Essa outra escada aqui. Posso subir? Com certeza. Ah, essa aqui tem uma de Rock Smash, né? Só que eu não tenho Rock Smash, cara. Só que eu esqueci de pegar Rock Smash. É bem... Na real, é a minha cara, né? Ter esquecido de ter pego o Rock Smash. É a minha cara ter feito isso. Ter esquecido de pegar ele. Aqui tem o Byte. Beleza. Vem mais um Byte. Um Byte. E deu bom. É a minha cara ter esquecido o Rock Smash. Para poder, talvez, acessar ali a... A parte da... Ou será que não precisa? Acho que não precisa, cara. Porque tem essas pedras ali. Eu não consigo passar por aqui. Não, não consigo. Olha só. Achei que elas iam servir como apoio. Mas, na verdade, não, né? Tá. Vou ter que ir atrás do Rock Smash. Beleza. Então, eu vou atrás dele. Deixa eu ver onde é que ele fica. Exatamente para a gente não perder tempo. E eu já volto. 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 E vocês viram aí na time-lapse. Que a gente encontra o Rock Smash. É logo lá na site de Violet. Eu que vacilei. E não fui logo atrás disso, né? Não falei com todo mundo. Eu preciso lembrar de falar com todo mundo sempre. Nessas ocasiões. Mas, tá. Beleza. Deixa eu ver aqui na bag. Deixa eu vir para cá. Aqui tem a case. Cadê o nosso queridíssimo Rock Smash? Deixa eu ver quem é que pode aprender ele. O Rariama pode aprender ele, né? O Rariama deve ter algum golpe aqui que não deve ser tão útil, né? Esse Knock Off aqui também não vai ser tão útil. Acho que o Rock Smash vai ser mais interessante para ele, né? Beleza. Teoricamente eu posso cair aqui. Não. Tá, agora eu fiquei confuso, pô. Como que eu chego nela? Na Claire. Se não é por aqui. Se não é por nenhum desses caminhos aqui. Hum. Será que eu tenho que empurrar a pedra de novo? Sabe que me levantou essa suspeita? Ter que empurrar a pedra, tipo, mais de uma vez? Exatamente. Tem que empurrar a pedra mais de uma vez. Ah. Por isso. É que eu estava achando estranho, cara. Fazia todo sentido empurrar a pedra para a gente poder criar uma passagem. Ih, quase que eu fiz cagada. Para cá. Se bem que aqui não, né? Aqui eu não consegui passar ainda. Mas eu acho que é porque é o seguinte. Eu preciso derrubar mais uma. É isso aí. Eu preciso derrubar mais uma. Por isso que não deu boa. Se bem que, tipo... Já derrubei, né? Essa uma pedra. Hum. Tá. Deixa eu ir fuçando aqui. Deixa eu ir fuçando para eu descobrir como é que a gente precisava fazer isso aqui. Se bem que tem uma pedra aqui também, né? Ah, tá. Eu tenho que quebrar isso aqui. Aí eu empurro você para cá. Ó. E você para cá. Aí eu empurro para cá. Bem tudo aqui. Isso. Temos espaço para trabalhar ali. Isso aqui. E empurrar essa pedra para cá. Perfeito. Agora sim. Agora deve dar. Isso. Agora dá. Aí, ó. Agora sim, velho. Boa. Tá. Não vou usar o Moonblast. Deixa o Moonblast para a batalha. Contra a Leader, né? Acho que é mais eficiente. Mais interessante também, né? Beleza. Lola derrotada. Tá. Mas ainda assim a gente não chega na Claire. Ainda assim a gente não chega nela. E tipo, não tem nada para cá, né? Que faça a gente ter que subir e tal. Alguma passagem, alguma coisa assim. Deixa eu falar com essa aqui de novo. Não. Também não. Tá. Então deve ter mais alguma coisa ainda para a gente fazer. Com certeza. Deve ter mais alguma coisa. Aquela pedra lá. Aquela pedra lá. Eu acho que tem que cair mais uma vez. Exatamente. Porque ela está aqui ainda aparecendo. Então ela deve ter que cair mais uma vez. Deve dar a volta por cima. Isso. Empurra para cá. Empurra para cá. Para cá. Isso. Acho que agora sim, hein? Deixa eu ver. Um puzzle mais complicado esse aqui, né? Mais... Complicado talvez não, mas mais trabalhoso, né? Aí, ó. Perfeito. É isso mesmo. Fechou. Save state na frente da Claire. E vambora. Vamos ver se vai dar boa essa batalha contra ela, velho. Ela é do tipo dragão. Ela tem 5 pokémons. Na teoria, se a gente derrubar tudo em um one hit kill... Dá boa. Deixa eu ver aqui. Mas o Flygon, eu vou fazer o seguinte. Eu vou facilitar um pouco a minha vida. Eu vou usar um surf aqui. Isso. Dragonair agora eu troco. Vem o Togetic. A gente usa um Blast de novo. Perfeito. Ela vai vir agora com Kindra. Tá. Aqui não tem muito o que facilitar, mas ele deve ser mais rápido, né? É. Ele é mais rápido. Deixa eu ver aqui de Bite. O Bite tá boa, né? Aí, Bite. Mais um Bite. Aí, deu boa. Tá. E ela vai vir de Gardos. Eu vou vir de Bite. O Gardos azul dela contra o meu Gardos vermelho, né? Que batalha épica. Bora. Vai, vai, vai. Aí. Deu boa? Vencemos? Vencemos! Posso acreditar. Ela ficou impressionada que a gente ganhou dela. Beleza. Tá. Já existe um lugar chamado Dragon Den. Tá. Mais ou menos. Como é que eu acesso esse local aí que ela falou? Vou falar com ela de novo. Tá. Ela pede pra trazer a Dragon Fang, né? Uma Dragon Fang pra gente. Ah, tá. Isso aqui. É aqui, né? Tá certo. Tem que vir pra cá, né? Isso é igual no jogo original, né? Tomando um isotone, galera, que eu tô meio ruim na barriga. Deixa eu ver se pra cá temos alguma coisa. O que que tem aqui? Batalha? Pô, é batalha, velho. Bait. Aí, deu boa. Tá. Deixa eu ver aqui o que que temos aqui. Tá. Não consigo acessar essa... Essa área ali. Deixa eu ver o que que temos aqui. Que item? Ah, que era uma Dragon... Ah, eu tô com a minha bag cheia, né, cara? Putz. Tá. Achei uma Dragon Scale. Beleza. Mas ela quer uma Dragon Fang, ela quer. Aqui também tem Pokémon Spalpine. Interessante. Então, vamos lá. Aqui, ó. Bite. Eu vou. Tá. Aqui a gente tem... Ah, eu rendeu meio que não deixa eu passar. Tá. Beleza. Mudcarp. Mais uma mudcarp. Deixa eu ver aqui pro lado. O que que temos aqui? Mais uma mudcarp. Tá. Aqui temos uma área que não dá acesso a nada. Ok. Essa... Essa porte aqui eu consigo entrar? Não. Tá. Deve ter uma área pra aqui pra baixo, então. Deixa eu ver. Pelo aqui não. Pô, e eu lembro que ela falou Dragon Fang, né? Ah, tem uma casinha aqui, ó. Tá. E como é que eu vou acessar essa casa? Tá. São só estátuas. Pela lateral aqui eu também não consigo, né? Tá. Não dá pra acessar a casa. Tá. Será que a gente tinha que ter algum golpe que eu não tenha? Não. Também não. Ou será que era Dragon's Kill que ela queria? E eu tô viajando. Deixa eu voltar lá pra confirmar. Viagem é minha, né, cara? Será que... Nossa. Só que faltava ser essa Dragon's Kill. E eu viajei altos. Mas eu tenho quase que descafou o Dragon Fang. Não. Não falou nada de diferente. Tá. Acha. Saúde. Pra mim. Tive que espirrar, velho. Foi mal. Ó. Love Legend. Caraca, velho. Lenda aqui no canal. Love Disque. Tá. Hum. E agora? Porque, tipo... Não tenho acesso. Tipo, não tenho acesso ao local ali. Como é que eu faço pra chegar até lá? Aqui também não dá pra entrar. Essa parte também é relevante para Mestres Dragões. Deixa eu ver aqui. Também só pra Mestres Dracônicos. Também nada. Também nada. Putz. E agora, cara? Tá. Vou... Deixa eu descobrir aqui como é que a gente faz. E eu já volto a falar com vocês. Meu Deus do céu. Galera, se eu falar pra vocês que a gente tava com o TM21 o tempo todo, vocês vão acreditar. Cara, olha isso. Tava aqui justamente com o Clamper. O TM25. Deixa eu aqui, ó. Pegar esse... Peraí. Beleza. Voltamos na bag. Fechou. Até aproveitei e peguei o Suicune. Porque, pô. Eu tava atrás dele. Eu disse, caraca, velho. Onde é que tá essa desgraça desse TM? Tá aqui, ó. Whirlpool. Beleza. Vamos usar ele. Quem é que aprende? O Gyarados. E o Legend. Eu vou ensinar pro Gyarados. Deixa eu ver aqui o que a gente pode tirar. Vou tirar o Hydro Pump, né? É um golpe piorzinho, mas pelo menos ele tem um accuracy mais alto, né? Tá. Deixa eu aproveitar aqui. Curar a galera. E agora sim a gente pode ir pra onde a gente precisa ir, cara. Meu Deus do céu. Eu juro pra vocês. Eu perdi aqui procurando esse Whirlpool muito tempo. E agora você tá se perguntando. Tá, Lucas. Onde é que você conseguiu o Clamper? Não faço ideia, cara. Não faço ideia. Onde é que eu peguei ele? Juro pra vocês. Não faço ideia. Aqui, se eu não me engano, a gente vem por aqui. A gente não tem o Waterfall, né? Então não é pra cá. Não é bem pra cá. Talvez seja aqui para um outro lado. Deixa eu ver. Eu tenho quase a impressão que era pra cá, velho. Deixa eu ver. Não. Tá. Então é aqui pra esquerda. Então é no outro Whirlpool que tem aqui. Autos Encounters. Eu deixo... Aqui tem Whirl. Aqui tem Clamper, ó. Legal. Aqui tem Clamper, caso alguém queira capturar e ter a chance dele vir. Eu acho que ele não vai vir com o TM, cara. Eu acho bem improvável que ele venha com o TM e junto, né? Mas eu devo ter ganho esse Clamper em algum momento, em alguma parte do jogo, velho. Que foi meio que ignorado pela minha pessoa, né? Mas enfim. Tá. Chegamos aqui onde é que a gente precisava chegar. É justamente aqui. Beleza. Vamos vir aqui. E falar com o Grande Mestre, beleza? Eu tenho que falar com eles? Não. Ah, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ou esse cara aqui me deu alguma coisa? Ah, tá. Ele me curou. Tá. Se eu não me engano, a gente tem que ir pra cá, ó. Exatamente. Beleza. A gente pode pegar aqui, ó. Usa o Whirlpool. Beleza. Ah, aqui é só uma batalha, né? É só uma batalha. Mas vamos vencer esse cara aí também. Beleza. Vencido. E aí, tipo, aqui a gente não consegue fazer mais nada, né? Mas com certeza tem algum outro caminho que eu tô esquecendo. Com certeza. E não pode ser que eu precise do Waterfall. Não é possível, cara. Que eu precise desses dois TM pra poder fazer isso. Não. Não é possível. Não, não, não. Se eu precisar do Waterfall, velho, eu vou ter que ficar procurando. Onde é que tem o Waterfall? Ah, cara. É porque aqui não é, né? Aqui não é. Essas entradas aqui a gente também não consegue acessar ainda, né? Não consegue acessar. Tá. Deixa eu dar mais uma olhada aqui com calma. Que, pô. Sério. Eu tô aqui há muito tempo procurando isso aqui. Muito tempo. Pior que eu acho que é o... Precisaria do Waterfall sim, cara. Tá. Eu vou atrás do Waterfall. A gente continua amanhã essa parte de pegar a última insignia. E aí a gente faz a Elite Four direto já toda manhã. E aí a gente vai fazer um Africa que as não depende sozinha. Até que eu acho que ela está indo até agora. E aí a gente vai costurando a gente.. E aí A gente vai ver o Brasil. E aí